Olá pessoal, eu sou o Hector e este é o meu canal. Vamos falar sobre Bennu. Este é Bennu. Bennu é um asteroide. Se for novo no canal, inscreva-se para não perder os demais vídeos. Vídeo todas as semanas. Em agosto de 2018, a missão Osiris Rex capturou sua primeira imagem do asteroide Bennu. A espaçonave estava longinho do asteroide, 2 milhões de quilômetros, mas conseguiu tirar uma foto e enviar para a Terra. Osiris Rex chegou no asteroide no dia 13 de dezembro, dezembro de 2018. Essa foi a chegada oficial, mas a espaçonave ainda não pousou no asteroide. Mas já chegou. Mas como que chegou se não pousou? Porque para chegar no asteroide não precisa pousar, apenas ficar orbitando o objeto espacial. O que essa espaçonave vai fazer no asteroide? A missão Osiris Rex é pesquisar e mapear Bennu, enquanto vai navegando próximo a ele. E vai fazer mais que isso. Vai pousar no asteroide. Vai tocar o asteroide. Vai, bem. Na verdade, a espaçonave vai fazer uma estadia em Bennu durante 5 segundos. Isso mesmo, 5 segundos. Apenas 5 segundos. Por que tão pouco tempo? Porque não tem o que fazer no asteroide que ocupe um tempo maior que 5 segundos. A maior parte da pesquisa é feita enquanto Osiris Rex está girando em torno de Bennu. Só vai pousar por 5 segundos, que é o tempo suficiente para coletar algumas amostras do solo do asteroide. Vai coletar um pouco do regolito do asteroide. Regolito são aquelas pedrinhas soltas, juntamente com areia que fica por cima das rochas. A missão da Osiris Rex é dividida em 9 fases. Primeira fase, abordagem. Começou no dia 17 de agosto de 2018, quando a espaçonave estava a 2 milhões de quilômetros do asteroide. E essa fase se estendeu até a chegada em Bennu, 3 de dezembro de 2018. Osiris Rex fez muito nessa fase. Visualizou o Bennu pela primeira vez. Pois antes, tudo que tínhamos era um pontinho de luz no espaço. Pontinho esse que permitia estudar a forma, a composição e os movimentos do asteroide. Confirmados esses dados com a Osiris Rex, comprova o fato dos demais estudos sobre outros asteroides. A fase 2. A fase 2 eu traduzi por pesquisa preliminar. Começou no dia 13 de dezembro de 2018, com a chegada da espaçonave. Foi a primeira vez que a espaçonave orbitou o asteroide. Osiris Rex orbitou o Bennu a apenas 7 quilômetros de distância. E 5 vezes passou do Polo Norte, no Equador e no Polo Sul, escaneando o asteroide. A missão pôde determinar com mais precisão a forma de Bennu. Fase 3. Orbital A. Nesta fase, a espaçonave orbitou o Bennu. Mas desta vez orbitou gravitacionalmente. Ou seja, com a gravidade do asteroide exercendo na espaçonave. Começou no dia 31 de dezembro, enquanto você comemorava o último dia do ano, enchendo a cara de Guaraná. Essa foi a fase que marcou o mais próximo do que uma espaçonave orbitou um asteroide de verdade. A distância da espaçonave variou entre 1,6 a 2,1 quilômetros, a velocidade de 5 centímetros por segundo. Isso mesmo, lentamente e sem pressa. Essas órbitas duraram em média 61,4 horas. Usando rochas e crateras da superfície de Bennu como marco de referência para determinar a posição da Osiris Rex. Fase 4. A fase chamada Diamante de Baseball. A fase da pesquisa detalhada, um estudo mais aprofundado de Bennu, começou no dia 28 de fevereiro de 2019. A equipe da Osiris Rex quer saber mais, quer saber tudo. Nada vai escapar dessa missão. Querem saber detalhes da superfície do asteroide. A espaçonave possui um poderoso espectômetro para determinar com precisão a composição química de toda a superfície do asteroide. Esse estudo é feito através da decomposição da luz refletida no solo do Bennu. A esse estudo damos o nome de espectômetria. Fase 5. Estações Equatoriais. É nessa fase que a espaçonave vasculha o asteroide para escolher qual ponto de sua superfície ela vai pousar para coletar o regolito. Para isso, a espaçonave vai para o sul, depois vai para o norte, depois para o sul e fica se embalançando de norte a sul e vice-versa, enquanto observa sete estações acima do Equador. Entendendo a geologia de Bennu e procurando por gases e poeiras. Orbital B é a fase 6. Essa fase começa assim que a espaçonave se aproximar mais do asteroide, cerca de um quilômetro, quebrando o recorde anterior atingido no orbital A. O mapeamento global do asteroide é importante nesta fase, bem como a modelagem mais refinada de Bennu. Fase 7. Reconhecimento. A espaçonave faz uma série de observações de baixa latitude, de apenas 225 metros acima da superfície. Dos locais selecionados para o pulso de 5 segundos, dois são escolhidos, mas apenas um receberá os aires wrecks. Esse reconhecimento é tão minucioso, que mostrará objetos de apenas 8 milímetros no solo do asteroide. A penúltima fase, a fase 8, o ensaio. Pousar em um asteroide parece fácil. Não tão fácil. A espaçonave fará dois ensaios. A espaçonave sairá de sua órbita para um checkpoint, localizado a 125 metros da superfície de Bennu. O segundo ensaio, a espaçonave é enviada à órbita de um matchpoint, onde vai ficar orbitando lentamente sobre o local de pouso, coletando informações preciosas para não errar na manobra real de coleta de amostras. A última fase. Fase 9. Tag. Acrônimo para Touch and Go. Algo como tocar e vai para casa. Assim que chegar o momento certo, os aires wrecks usará o Tag Sun, que é o mecanismo que vai recolher o regolito da superfície de Bennu. Não tudo, só uma amostra. Tag Sun é um braço articulado, com uma cabeça redonda no final. É o Tag Sun que vai coletar o regolito de Bennu, armazenar na sonda e enviar de volta para a Terra. Essa coleta vai durar apenas 5 segundos. A coisa que para fazê-la não é necessário muito tempo mesmo. Enquanto a sonda coleta a amostra em Bennu, você também pode fazer alguma coisa aqui na Terra. Como por exemplo, resolver um cubo mágico. Se bem que cubos mágicos não são mágicos. O mesmo digo do pincel atômico. Ele não é atômico. Após esses 5 segundos, a sonda acionará seus propulsores afastando-se de Bennu, medindo a quantidade da amostra. Se não for suficiente, tentará ainda mais duas vezes. Assim que a quantidade da amostra for suficiente nessas três tentativas, despede-se do asteroide. Dando seu adeus, mas estará levando lembranças. As amostras dos resíduos da superfície de Bennu, a cabeça do Tag Sun, será colocada em uma cápsula de retorno para a Terra. A espaçonave vai se distanciando lentamente de Bennu, até parecendo que não quer ir embora. Até chegar a uma distância segura, aguardando até março de 2021. Quando será a partida com destino Terra? Essa foi a última fase. A fase do cruzeiro, ou retorno. Esse foi o vídeo de Bennu, o asteroide. Espero que goste do vídeo. Deixe seu like, comente se desejar. Se você assistiu até aqui, escreva aí nos comentários. Hashtag Bennu. Conto com você, Bennu. Conto com você, Miru. Legenda Adriana Zanotto